Olá gente, tudo bem? Nossa, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma coisa super legal que chegou aqui na minha casa. Sim, estou gravando da minha casa de Blumenau, que vocês ainda não conhecem, né? Tem que gravar o tour. Me cobrem os comentários, pelo amor de Deus. Por favor, não me deixem continuar. Nossa, eu tô soltando todo o meu cabelo. Agora sim, que vocês ainda não conhecem, aqui, esse lugar que eu estou, é meu estúdio improvisado. Até tem um sofazinho ali, mas eu preciso mandar encapar ele, então eu prefiro fazer aqui no chão mesmo pra mostrar uma coisa muito especial pra vocês, que é o meu álbum de formatura. Sim, meu álbum de formatura. O que acontece? Não, eu não tive a festa de formatura ainda. Pra quem não sabe, eu me formei em medicina durante a pandemia, então sou médica formada, mas não tive aquela festa maravilhosa. Mas a gente fez a colação, a minha turma foi uma das turmas que conseguiu fazer uma colação presencial. Então a gente tem um álbum de formatura, que é a nossa empresa de formatura Nova Era, inclusive, muito obrigada Nova Era. Já vou explicar porquê. Oferece pra nós. Quem acompanha aqui há mais tempo no canal... Acompanhou minha formatura, acompanhou os tempos passados, a Nova Era fez todo o acompanhamento durante as festas de turma. Eu não fui em muitas, muitas festas, mas nas que eu fui, as fotos estão aqui neste álbum. Vamos olhar juntos. E também, eles que providenciaram toda a decoração, beca e tudo mais, pra nossa colação ali, que foi na época da pandemia. A nossa colação teve que ser dividida por turmas, né? Então os nossos grupos de internato se formaram juntos, mas não teve uma colação com a turma inteira. E só podia estar presente o pai e a mãe. Então, foi bem especial, assim, bem pequeno, mas as fotos são bem maravilhosas, bem marcantes e eu quero compartilhar com vocês. Quero aproveitar esse vídeo também pra agradecer a Nova Era, porque... Rafael, você tá fazendo barulhos ao fundo. Porque, é... Graças a eles que eu tô com esse álbum em mão, gente. Sério, tava muito difícil de marcar um dia pra eu ver o álbum e tudo mais. Eles foram super solistos, né? Do estupro conta da residência que eu tô fazendo em Blumenau e eles não têm atendimento em Blumenau, enfim. Eles foram super solistos em deixar o Rafa e buscar esse álbum sem eu estar presente. De me passar tudo via WhatsApp. Então, foi muito bom, muito tranquilo. A comunicação foi ótima. E a gente ainda vai ter minha formatura com eles, que com certeza eu vou mostrar aqui pra vocês. E vocês vão poder acompanhar. Agora, sem mais delongas, vamos mostrar as coisas que eu peguei. Primeira coisa é isso aqui, ó. Olha só que amor. Uma foto minha e dos meus pais. Esse aqui eu vou dar de presente pra eles. Tenho certeza que eles vão amar. Então, eles vão poder ir lá guardar com todo carinho e amor na casa deles. Terem uma lembrança da minha formatura também. Que eles fizeram super parte, né? Se não fosse por eles, eu não teria me formado. Então, muita gratidão, meu amor. Aproveitar essa lembrança. Olha que lindo. Olha o acabamento. Vou mostrar os detalhes. Tem todo um acabamento bem bonito. E ficou assim dentro. A foto, olha a qualidade da foto, da impressão e tudo mais. Agora, vamos ao que interessa, que é o álbum. Eu vou até virar a câmera e nós vamos olhar juntos aqui. Ok, essa é a caixa. Olha que maravilhosa. Eu amo essa foto. Olha só. Inclusive, tem muitas fotos inéditas aqui dentro que eu nunca postei. Que ninguém nunca viu. E aí você abre. O álbum é assim dentro. Olha só. Ele tem uma impressão mais brilhosa. Maravilhosa. Bem linda. Com o meu nome aqui. E aí tem essa cordinha que você puxa. Olha só que linda essa foto também. Bem maravilhosa. O sorriso, o ângulo, o enquadramento. E esse cenário foi todo montado lá na minha faculdade pra gente ter essas fotos da colação. Então, parece um lugar super, super. Mas, na verdade, é o cenário que eles montaram. Maravilhoso lá pra nós. Então, agora, vamos abrir aqui o álbum. E ele começa aqui com uma fotinha introdutória. Com a nossa formatura escrita ali, a empresa, né? Uma fotinho. E aí já começam as minhas fotos. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem melhor. Olha que linda essa foto, gente. E a impressão, a qualidade da imagem, definição. A edição da foto também, que faz toda a diferença. Olha só. Uma foto mais linda do que a outra. Sério. Eu fiquei apaixonada por essas fotos. E claro, né? Que eles fornecem também um arquivo digital. Então, você acaba tendo acesso a todas as fotos também. No celular, no computador, enfim. Olha só, gente. Fala sério. Eu amei isso. Eu amei. Achei muito lindo. Olha só. As fotinhos. Fotinho com os meus pais. Doutor Francisco, doutora Mona, felizes. Meu pai modelando. Ai, ai, ai. Eu amo. Olha só. Muito lindas as fotos. Eu e meu pai. E aí tinha vários cenários pra gente fazer as fotos. A gente repetia as fotos em todos os cenários. Pra ter certeza que a gente ia gostar, né? E aí, eles foram colocando as fotos no álbum. Ainda vai ter outro álbum, né, gente? Óbvio. Da festa. Mas, enquanto isso, olha só. Muito lindo. Mais fotinho com papai e a mamãe. Fotinhos clássicas. Fotinhos não tão clássicas. Aqui no auditório, onde foi a nossa colação. Que eu achei muito legal, na verdade. Que ficou o logo da universidade atrás, né? Querendo ou não, é um orgulho ser da Univille. A Univille é uma universidade incrível, maravilhosa. Que dá muitas oportunidades. Então, realmente, é muito legal. Eu assinando... Gente, eu assinei isso aqui tão rápido. Que eu jurei que não ia ter foto, tá? E tem uma foto. Então, é incrível. Olha só as fotinhos. A gente de máscara, né? A outorga do grau. Esse momento também achei que não ia ter foto. Porque foi super rápido. Quem acompanhou a formatura online também. Que eu compartilhei o link. Viu que eu fui tipo, uuuh! E acabou. Então, foi muito rápido. Aqui com o meu grupo do internato. Nós todas juntas. Todas de beca. E agora vem as... Gente, agora é o momento nostalgia, tá? Vem as fotinhos das festas. Olha só, gente. Isso aqui é no primeiro ano da faculdade. Aqui que eu comecei a gravar os vídeos. Aqui no trote. Festa junina. Olha só quanta foto, gente. Mais festa junina. Aqui também foi na casa de um professor nosso. Olha só eu de cabelinho curto. Quem lembra dessa época? Também aqui. Outra festa na casa de uma amiga. Aí aqui, gente. Nosso meio médico. Aqui começam as fotos do meio médico. Mais umas fotinhos do meio médico. Aqui da nossa festa pré-internato também. Olha só meu grupo. Todas maravilhosas. Lindas. Inclusive, temos residentes de todas as áreas aqui. Tem residente da Neuro. A Guta e a Carol são residentes da Neuro agora. A outra Carol é residente da PED. A Gabão é residente da cirurgia geral. A Ana é residente da medicina de família. E a Júlia tá trabalhando. Ela ainda não tá fazendo residência. Mas a galera toda... Muito legal de ver, né? O pessoal todo. E aqui as fotos pro convite. Gente, eu amei essas fotos pro convite também. Estão maravilhosas. Olha só. Olha isso. Sério. Eu não consigo me arrepender de ter escolhido essa blusa com essa manga de bruxa. Que ficou pra fora do jaleco. Porque eu acho que é simplesmente um super charme. E a gente também fez as fotinhos de scrubs. Que ficaram lindas, lindas. Olha só. E a gente fez umas fotos num lugar em Genville. Que é de um artista famoso de Genville. No Instituto de Ores Machado. Que ficaram com essas obras de arte ao fundo. Também ficaram muito lindas. Olha só essas fotos. Muito bonitas. E tem aquelas fotinhos clássicas de fundo branco, né? Que tem que ter. Meu Deus. Olha quanta foto. Será que a blogueira gosta? E as fotinhos com o grupo, né gente? Claro. Com certeza. Com as meninas. Ai, ai. Olha só. Muito legal. E aqui a foto da turma inteira. E uma mensagem no final. Muito lindo, né? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do meu álbum. Claro que não tem foto de baile, né? Como a gente espera de um álbum de formatura. Mas muito em breve vai ter sim. E eu espero poder compartilhar com vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês queiram continuar vendo esse tipo de conteúdo. E se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo. Se você me acompanhava já e viu todas essas épocas que a gente relembrou juntos. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.